Qual o cão de marateira? Eu também não sei se é Imagina, a minha cena é o cheiro de café Ou é só cheiro feminino, ou é só cheiro de mulher Força bonita, seu olho brilha Qual estrela marotina? Eu também não sei se é Imagina, o desantino é o brilho fundo da fé Ou é só brilho feminino, ou é só brilho de mulher Força bonita, seu peixe bom, de lima, paz e de paixão Eu também não sei se é Imagina, a minha cena é saber o cheiro desse beijo Ou é só cheiro dos seus braços de mulher Você acredita, o seu povo cheira Qual o cão de marateira? Eu também não sei se é Imagina, a minha cena é o cheiro de café Ou é só cheiro feminino, ou é só cheiro de mulher Toda na minha cabeça, ela vem como carnaval Toda a paixão vem conversa, ela é bonita, é de paz Não há um ponto seguro, futuro também não há Mas faz tanta diferença quando ela dança Eu digo que ela não acredita, ela é bonita, demais Eu digo que ela não acredita, ela é bonita, ela é bonita, é de um laje Toma na minha cabeça, eu quero tanto me ver chegar Quero só se a minha sede, milhões de vezes, milhões de vezes A força dessa beleza é que eu sinto que me reza, em paz Isso nunca desapareça, nunca me esqueça Não despeço jamais O dia que ela não acredita, ela é bonita, demais O dia que ela não acredita, ela é bonita, é demais Música